Música Ó, eu nunca esperava que o Galgais tivesse essa situação que estava. Tinha um profissional com o Galgais, tem que comer salgadinho e pôr de gasolina na viagem, porque não tendia a pagar o restaurante. E o nosso presidente não vinha ao clube. Pelo contrário, aí que ele subiu mais dentro do clube. Se a falta de credibilidade era grande... Sempre tinha as confianças, eu vou receber ou não vou receber. Ninguém respeita o futebol ganhando na CBF. CBF, não dá pra jogar nove dias, é até contra a lei. Não dá dando 64 horas de descanso pra gente. Eles quase tiraram o Galgais da Série A esse ano. Tentaram, tentaram. Mas eles não sabiam da força que esse grupo não montamos, tem também. Foi quando, numa entrevista, eu falei, eu vou substituir pra Série A. Pode me cobrar em novembro. Ninguém deu nada de graça pra gente aqui. Teve muita luta, teve muita diversidade, teve muito obstáculo. Nós temos grande chance de estar na Série A no ano que vem. sabe por que a gente está aqui hoje? Porque nós vem sempre. subimos, subimos, subimos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?